Olá, nesse vídeo falaremos sobre o mapeamento das forças zodiacais, um dos mapeamentos que a gente provê aqui no mapa eco. As forças zodiacais são desenvolvidas no nosso quarto cetênio, dos 21 aos 28 anos de idade. E essas forças, elas têm muito a ver com a nossa dimensão do eu, o nosso quarto corpo dentro do arquétipo de desenvolvimento da antroposofia. São forças características que podem ser chamadas também de 12 tipos de personalidade. São 12 formas com as quais a gente desenvolve para se apresentar ao mundo. E a gente pode entender também como 12 visões de mundo. Então, cada força zodiacal é representada por um aspecto do zodíaco, por um dos 12 signos. E essas forças apresentam qualidades e aspectos que devem ser desenvolvidos ou transcendidos. Aspectos de luz e de sombra. Quando a gente faz um mapeamento de forças zodiacais, a gente vai conseguir olhar hoje quais são as forças que estão bastante presentes, que estão à disposição do nosso ser, que já foram bastante desenvolvidas por nós. A gente vai perceber que tem algumas dessas forças zodiacais que estão mais desenvolvidas do que outras. E quando a gente tem clareza e mais consciência do como estamos no desenvolvimento dessas 12 diferentes visões de mundo, desses 12 diferentes jeitos da gente expressar, da gente se expressar e se relacionar com o mundo, mais a gente consegue, então, perceber quais são os aspectos positivos que estão nos impulsionando, nos apoiando na manifestação da nossa essência, na concretização dos nossos objetivos. E quais são os aspectos que, eventualmente, estão nos atrapalhando, que estão sendo obstáculos e que precisam ser desenvolvidos, precisam ser transcendidos. Então, quanto mais clareza a gente tem, né, sobre essas diferentes forças, dessas diferentes formas de atuar e interagir com o mundo, mais a gente pode usar isso ao nosso favor, né, a serviço da gente expressar a nossa essência, os nossos dons e talentos e oferecer as nossas entregas ao mundo. Então, a gente vai falar um pouquinho, rapidamente, resumidamente, dessas 12 forças zodiacais. A primeira delas é a de Ares, né, a força de Ares, a visão de mundo de Ares. Os principais aspectos positivos são justamente a transformação de ideias pelo entusiasmo. A transformação de ideias com entusiasmo, perseverança e iniciativa. Contribuindo, assim, né, então, a principal contribuição de Ares é justamente esse entusiasmo para transformar ideias em ideais. Os aspectos negativos podem ter a ver com dogmatismo, beligerância, né, no sentido de ser belicoso, né, de gerar guerra, né, no sentido de ter ações impensadas, né, que não são ponderadas e que vão exatamente pela força do dogma de fazer acontecer aquilo que eu acredito que é o ideal, né. O principal desafio, então, de Ares é justamente o cuidado para não se tornar uma pessoa fanática e dogmática, né, com ideias fixas, presas aos seus ideais. A segunda força zodiacal é a de touro, aquela visão de mundo que tem como aspecto positivo a perseverança, a dedicação e a força mesmo, né, a força para realizar com perseverança. E que muitas vezes, quando é um aspecto positivo, envolve a paciência também, no sentido de esperar o tempo para as coisas se realizarem. A principal contribuição de touro tem a ver com essa força de realização, colocando no trabalho do dia a dia, com perseverança, a concretização do que se quer realizar. Os aspectos negativos têm a ver com inflexibilidade, teimosia, explosões de violência e, às vezes, até poder deixar-se ser usado pelas outras pessoas. E o principal desafio do touro é direcionar a sua força para o bem maior, para o bem de todas as pessoas. A terceira força zodiacal é a de gêmeos. E como aspectos positivos, a gente tem alegria, leveza e flexibilidade. A principal contribuição de gêmeos é justamente levar essa alegria e leveza, cultivando a sua criança interior, em todos os aspectos da vida. Os principais aspectos de desenvolvimento, as forças negativas, têm a ver com a dificuldade em tomar decisão. E, às vezes, até com superficialidade. O principal desafio, então, é concentrar-se e ligar-se mais profundamente às pessoas e situações. A força zodiacal de câncer, a quarta, nos aspectos positivos, tem a ver com agir com precisão e segurança. Tendo como principal contribuição, como principal legado de câncer, dar passos pequenos e agir com precisão no dia a dia, para fazer as coisas acontecerem. Os aspectos negativos têm a ver com excesso de materialismo, com acomodação e, muitas vezes, resistência à mudança. O principal desafio é justamente alcançar metas maiores, metas mais elevadas, e não apenas aquelas metas materiais. A quinta força zodiacal é a de leão. Os aspectos positivos são entusiasmo, coragem, magnanimidade. A principal contribuição do leão é trazer essa magnanimidade, esse entusiasmo e coragem com a força do coração. Trazer isso para o dia a dia. Os principais aspectos negativos têm a ver com soberba, domínio e manipulação, e o principal desafio é exercitar a humildade. A sexta força é a de virgem. Os aspectos positivos têm a ver com uma percepção aguçada, com clareza, praticidade, estética também, aquele senso estético da beleza. A principal contribuição é que o virginiano deixa amadurecer, o virginiano no sentido de forças zodiacal, que todos podemos ter e desenvolver, não o signo. A força de virgem tem a ver, como contribuição, deixar amadurecer as coisas internamente, para depois serem colocadas no mundo. O aspecto negativo tem a ver com uma introspecção excessiva, ceticismo, não acreditar em grandes coisas, o crer para ver. Às vezes, também pode ter uma disposição para o conflito e um perfeccionismo excessivo. O principal desafio é abrir-se para um relacionamento adulto. A sétima força zodiacal é a da libra, ou da balança. E o aspecto positivo aqui é contribuir para o bem do todo, com esse senso de justiça, de equilíbrio, de ponderação. A principal contribuição é permitir que as outras pessoas se coloquem e deem as suas contribuições para o bem do todo, equilibrando, então, diversas perspectivas. Os principais aspectos negativos têm a ver com perda de senso crítico, despersonalização e, às vezes, até excesso de bajulação de outras pessoas. O principal desafio é não perder o seu centro, a sua posição em função das outras pessoas. Então, às vezes, na ânsia de querer equilibrar tudo, incluir tudo, o desafio é não perder o seu centro e a sua posição. A oitava força zodiacal é a de escorpião. E o principal aspecto positivo é uma visão bastante global e objetiva. A principal contribuição de escorpião é justamente trazer a possibilidade dessa visão mais global e objetiva. Como forças negativas, aspectos negativos, existe um alto índice de criticismo, de criticidade, perda de autoconfiança, desconsideração pelas outras pessoas e agressividade. O principal desafio, então, da força de escorpião é não perder a realidade, e focar também na sua autocrítica. Não esse excesso de crítica para fora, mas uma autocrítica, um olhar também para dentro do que precisa ser lapidado. A nona força zodiacal é a força de sagitário. O principal aspecto positivo é colocar as ideias e metas no mundo, até concretizá-las. A principal contribuição do sagitário é essa concretização mesmo de ideias e metas, fazer acontecer, trazer a realidade. Os principais aspectos negativos têm a ver com uma hiperexigência, pouco interesse pela dor dos outros e reação à crítica. O principal desafio, então, é desenvolver maior sensibilidade e tolerância para o que os outros também querem. A décima força zodiacal é a força de capricórnio. Como aspecto positivo, a gente tem a independência e a capacidade de extrair muito de pouco, sabendo improvisar. A principal contribuição do capricórnio é a coragem de ser independente e, quando necessário, confrontar o ambiente, confrontar o mundo à sua volta. Os principais aspectos negativos têm a ver com a dificuldade de lidar com normas e rotinas, impaciência e até despreocupação com as outras pessoas. O principal desafio, então, dessa força de capricórnio é enquadrar-se ao contexto social mais amplo. A décima primeira força zodiacal é a de aquário. O principal aspecto positivo é o idealismo, a busca pelo novo e o interesse na humanidade. A principal contribuição tem a ver com conseguir ordenar a vida interior para que ela seja a fonte das suas aspirações. O principal aspecto negativo é o individualismo, o prazer em contrariar a rigidez e o misticismo. O principal desafio, então, é não tornar-se uma pessoa mística, idealista e incompreendida. Conseguir equilibrar toda a sua atuação. E a décima segunda e última força zodiacal é a de peixes, que tem como aspectos positivos a frutificação do ambiente pelas ideias, a capacidade de transformação. A contribuição, então, é frutificar a humanidade com ideias e transformação. Os aspectos negativos têm a ver com não reconhecer limites e com faltar discernimento, às vezes, para compreender as coisas, as pessoas ou as situações. O principal desafio, então, é justamente reconhecer esses limites. Então, aqui a gente falou brevemente sobre as doze forças zodiacais. Fazendo o seu mapeamento, você vai conseguir perceber e identificar quais as que você tem mais ou menos desenvolvidas neste momento da sua vida. Você vai ter um relatório bastante amplo, com mais detalhamento sobre essas forças, para que você possa, então, pensar a partir disso no seu plano de autodesenvolvimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil. agradeço a atenção e a disponibilidade. Um bom mapeamento para você e um bom caminho, uma boa jornada à frente. Um abraço e até mais.